Fala Machines, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, o conteúdo aqui é carro e não pode faltar. E hoje a gente vai trazer uma máquina, uma super máquina, né? A gente vai falar do Porsche. Se você gosta dessa marca, gosta desses carros esportivos, fica aí e confere. Hoje a gente vai falar do Porsche 911 Carreira S. Um carro super esportivo, com linhas bem agressivas ali e bem robusto. Essa marca é alemã e ela é especialista em carro esportivo. Esse carro está a combustão gasolina e ele se enquadra em um cupê médio. É um carro de duas portas, quatro lugares. Outra coisa legal desse carro na sua traseira aí, é a sua lanterna interiça e essas duas bocas de escape. Deixa o carro aí bem com essa pegada esportiva. E o motor desse carro fica localizado lá na traseira. Sim, fica lá na traseira. A sua tração também é traseira. E o porta-mala fica ali na frente. Só que se você está esperando o espaço para viajar, para levar bagagem, não é esse o caso. O porta-mala dele que fica ali na frente é pequeno. Então é um carro bem esportivo mesmo. Se for para viajar, você vai ter que pensar aí na bagagem. Esse carro conta com o motor 450 cavalos e 54 quilos de torque. Vamos falar aí das suas dimensões. Ele é um carro pequeno, mas robusto. De comprimento ele tem 4.51, de largura 1.85 e a sua altura 1.30. É um carro bem baixinho, mas é bem robusto. E o seu peso está na casa de 1.500 quilos. É um carro relativamente leve. Outra coisa que vale ressaltar é a parte interna dele. Ele vem com bancos de couro, concha, que deixa aí a pessoa bem confortável na sua direção. Tem também um console central bem grande, bem robusto. E outra coisa super legal é esse multimídia gigante. E esse painel aí bem moderno, cheio de luz aí, bem bonito também. Ele conta com câmbio automático de 8 velocidades. E a sua troca também pode ser feita no volante. Esse carro alcança uma velocidade máxima de 308 quilômetros por hora. E o seu 0 a 100 fica na casa de 3.5 segundos. É um carro bem rápido. O seu consumo urbano fica na casa de 7.3 e o seu consumo rodoviário 8.9. É um carro aí pela potência aí de motor, não é tão gastão não. Dá pra se divertir bastante. Esse carro que a gente tá trazendo hoje, ele vem ainda com rodas enormes, né? E ele já vem de fábrica com esse perfil mais baixo aí. Não chega a ser um super rebaixado, mas ele já tá aí mais baixo do chão. Tudo isso ajuda na aerodinâmica do carro, deixar o carro mais firme. Já que é um carro que vai desempenhar mais velocidade, um carro mais controlável aí. Uma coisa legal dessa marca, que ao longo dos anos e já faz muito tempo que essa marca existe, ele não perdeu a sua característica principal. Que é aqueles grandes faróis redondos ali, né? Tem aquela cara de sapão. Eu, pra gente, acho muito bonito e gosto muito. Galera, espero que vocês tenham gostado desse carro. É um carro muito moderno, mas traz aí a sua história com esses desenhos aí que mudam ao longo do tempo, mas preservam a sua característica. Se você gostou desse carro, dá o seu joinha aí. Se inscreve no canal, que assim você vai estar sempre recebendo nossos vídeos novos também. Valeu, galera. Obrigada.